Olha, mãe, eu acho muito engraçado você vir aqui depois de tudo que você fez para dizer que sente a minha falta. Será que eu vou ter que te lembrar que foi você que quis abandonar a sua família para morar com o seu amante? E aí você me aparece oito anos depois, toda arrependida, dizendo que está com saudade e que quer passar um fim de semana na serra? Você só pode estar doida. Olha, mãe, eu e o pai, a gente está muito bem sem você. Aliás, a gente está ótimo. Mas não pense que foi fácil não aturar as risadinhas, os olhares, os comentários. Na escola, no elevador, no clube, você não tem noção da vergonha que eu passei. Você é minha mãe, droga! Eu lembro quando eu era pequena, eu entrava no seu quarto, abria seu armário, pegava aquele seu vestido florido, vestia, calçava os seus sapatos, passava o seu batom, tudo porque eu sempre quis ser tão linda quanto você. Tudo o que eu sempre quis na vida foi ser igual a você. Mas você não deu a mínima, né? Você foi embora. Olha, mamãezinha, depois que você foi embora, eu fiz o possível para te reduzir o mínimo na minha vida, para te reduzir a nada, para esquecer tudo o que você fez comigo. E hoje é isso que você é para mim. Nada. Nada. Nada.